Durante esta quinta-feira, feriado de Tiradentes, os trabalhos aqui na Avenida Humberto Caldeiraro continuam para a recuperação dessa rede de drenagem que acabou rompendo. De acordo com o secretário de infraestrutura, Renato Júnior, esse problema vem sendo causado há nove anos e agora eles buscam uma solução para que o problema seja solucionado. É um buraco que abre há nove anos, é uma drenagem profunda, há nove anos abre no mesmo lugar. E o prefeito determinou que nós abríssemos esse espaço, porque ontem abriu sozinho um espaço, nós tivemos que isolar, colocar uma chapa de ferro e agora nós estamos trocando essa drenagem. O serviço não estava bem feito, nós tivemos que fazer o serviço agora. Olha só, traga por favor a imagem, dê a honra, reconhe-os aqui conosco, a audiência de vocês. Mas, ó, estamos isolando com o que chama de farofa, que é a mistura de cimento com areia. Antes estava só areia, ou seja, a trepidação era muito forte. Agora nós trocaremos, vamos transferir a drenagem que antes passava por aqui, como vocês podem ver ali, ó. Passava ali, agora nós estamos isolando dos dois lados e estamos transferindo para os dois dissipadores que já existem na Humberto Caldeiraro, ou seja, trocaremos por manilhas como aquela que você está vendo ali, ó, que é de PVC reciclado, é uma inovação e vai durar muito mais. Olha ali, o prefeito de Manaus também está acompanhando, ontem esteve aqui, esteve de noite, esteve de dia e pediu que nós resolvêssemos isso aqui até domingo. Acredito que sábado, se Deus quiser e a chuva ajudar, a gente já consiga entregar a trafegabilidade dessa via. A obra vem acontecendo desde ontem, inclusive o trânsito aqui está complicado, né, uma das principais vias da cidade. Como é que está sendo para controlar o trânsito aqui, secretário? O IMU está aqui, os seus agentes de trânsito estão aqui fazendo o desvio da via. É necessário, estamos aproveitando aqui o feriado. Imagina se a gente faz um dia de semana, por isso que ontem nós liberamos a via até nove da noite e hoje estamos aqui segurando a via, somente uma faixa está passando para que a gente possa realmente ter êxito nesse trabalho. Tínhamos que fazer algo definitivo e para tanto estamos fazendo e dando o nosso melhor. Essa é a determinação do prefeito Davi Almeida. Obrigado. Obrigado.